Óticas Felipe, já segue lá no Instagram, óticas.felipe, tem um sorteio super legal rolando por lá com todas as informações logo no primeiro post. Exatamente. E tem muita promoção. Serão três sorteios, tá? Vai lá. E ó, laboratório digital aqui no local, seu óculos visão simples, aquele ou só pra perto ou só pra longe, fica pronto em até 40 minutinhos. Boa, coisa boa. Lente marca própria do Felipe, a lente blue, ó, pra te proteger da luz azul do computador. Isso é muito importante pra quem trabalha muitas horas aí diante do computador ou até mesmo do celular. A partir de 10 parcelinhas de R$ 23,98. Você viu, né? Fica pronto rapidinho. A loja é gigantesca, te convido a vir aqui conhecer. Inclusive, você precisa de lente multifocal, tem a lente, né, da marca própria do Felipe, dois pares e lentes multifocais. A partir de 10 parcelinhas de R$ 79,00. Traz seu orçamento. Pode mandar pelo WhatsApp também, 910489860. Ó, são três lojas pra você, terceiro andar do Shopping 25 de Março, na 25 de Março, R$ 999 e... Rua São Vento, 534, ao ladinho do metrô. Ótimo com a Felipe. Quem vem e economiza bem.